Olá, meu nome é Ado Jório, sou professor do Departamento de Física do UFMG. Neste momento em que o Brasil completa 200 anos de sua independência, eu gostaria de prestar meu apoio à iniciativa do Portal do Bicentenário. O logo do portal, para mim, já diz muito sobre essa iniciativa e sua importância. É uma criança com Maria Chiquinha e multicolorida, tanto na sua pele quanto na sua bandeira. Isso é o Brasil que nós temos, isso é o Brasil que devemos valorizar, isso é o Brasil que precisa ser mostrado. A história, muitas vezes, é construída e contada por olhos que não enxergam o todo, não enxergam a nação. E, nesse sentido, o Portal do Bicentenário é extremamente importante. Ele traz à luz a riqueza dessa nação, a riqueza de uma nação multicolorida que a gente deve valorizar com alegria e orgulho. Obrigado. 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 Obrigado.